A outra coisa que nós fizemos, nós instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. Como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. E essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida. Porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar a coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar. Aquilo que eu disse na televisão ontem, a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar. Neste país, até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo. Neste país, até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo.